A gente está gravando agora, pessoal. Então, quem concorda em participar da aula com ela sendo gravada está assumindo que a sua imagem ou sua voz podem aparecer no vídeo e, eventualmente, ser divulgadas. Todos concordam com esses termos ao participarem. Quem não concordar, por favor, fecha a câmera e o microfone. A gente vai ver na aula de hoje um assunto que vocês estudam no curso de cálculo 1. É um assunto muito básico, então a ideia aqui é revisar o conceito de derivada. Para fazer isso, eu sei que todo mundo aqui já estudou derivada. Então, não é uma aula que vai ter grande novidade para todo mundo. Não vai ter grande novidade, mas eu tenho certeza que muita gente aqui não vê isso há muito tempo. Então, eu quero recordar o conceitual de derivada, o que é o conceito de derivada, a definição formal, qual é a motivação geométrica que tem por trás disso. Eu vou recordar algumas regras de derivação e algumas aplicações, onde que derivadas podem ser úteis para a gente resolver problemas. Eu vou começar desenhando um gráfico de função aqui, pessoal. Essa curva aqui é o gráfico de uma certa função f. Eu vou marcar um certo ponto aqui que eu vou chamar de p. Deixa eu desenhar esse ponto mais para cima aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de p. e vou traçar uma reta aqui em vermelho. Reta tangente ao gráfico de F no ponto P. Eu vou botar uma pergunta aqui. Como a gente pode encontrar essa reta tangente? Um curso de cálculo, pessoal, de modo hiper simplificado, no curso de cálculo que você tenta resolver é esse problema aqui. Como encontrar uma tangente ao gráfico de uma função em um ponto? Esse é o objetivo primordial de um curso de cálculo, tá? Ouvindo isso numa ótica muito simplista. Eu vou recomendar o seguinte. Como essas próximas aulas eu não vou conseguir dar notas de aula muito organizadas para vocês, eu recomendo vocês copiarem. Então, se vocês precisam de um tempinho para copiar, é só me falar. Eu posso esperar. Quanto tempo eu espero para vocês copiarem? Não sei, pessoal. Aí vai depender de cada um também, né? Tá. Quando for passar de quadro, a gente, se alguém não tiver copiado, pode falar. Ou talvez, vocês talvez prefiram tirar foto, não sei. Dois minutos é um tempo razoável para vocês copiarem ou tirarem foto? Sim. Então tá, eu vou dar dois minutos aqui. Aí eu apago, porque o quadro é pequeno. Eu vou precisar ficar apagando o tempo todo. Tá. Deixa eu só... Quando eu digo encontrar a reta tangente... Pra encontrar a reta tangente, o que eu preciso? Só lembrar, como é que é a equação de uma reta tangente? Ou a equação de uma reta, de um modo geral? Isso aqui é pzinho, só para não confundir com isso aqui, que é pzão, tá? A equação da reta é y igual a mx mais p, né? Pra encontrar essa equação, a gente precisa determinar o quê? O m e o p. A gente precisa de duas informações. m e p. O que é m e o que é p? Na equação da reta. Então... m é o coeficiente angular e o p é o linear da reta. É, isso aqui é chamado coeficiente angular. E esse aqui é o... coeficiente... linear. Os nomes estão afinados, mas o que cada um deles quer dizer? Inclinação. O coeficiente angular é a inclinação, né? É o quê? Isso. Se eu pegar essa reta aqui, colocar uma unidade aqui para a direita, eu tenho m unidades para cima, isso o que quer dizer, não é? E o ponto p é o quê? É onde a reta corta o eixo x. Não, é onde a reta corta o eixo y, né? Desculpa, isso. Isso, meio bom, falei errado. Nessa reta aqui, se eu prolongá-la aqui, ela vai cortar aqui para baixo, né? Então, para eu encontrar essa reta tangente, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar a inclinação dela, eu tenho que encontrar o ponto onde ela corta o eixo y. Então, quando eu digo que a gente aqui vai tentar encontrar essa reta tangente, essas duas informações aqui que a gente vai precisar prescrever. A gente vai precisar descobrir para poder construir a equação da reta tangente, né? Eu posso seguir, pessoal? Vocês já copiaram esse slide? Essa esquadra? Já foi. Posso apagar aqui? Sim. Eu vou apagar a figura, que eu vou precisar fazer outra figura. Sim. Deixa eu tentar desenhar isso aqui de uma maneira deixa eu usar uma espécie de régua aqui. Vamos fazer uns pontos depois, né? Sim. Esse ponto P aqui, eu vou dizer que ele tem coordenadas x e y, tá bom? Esse ponto Q aqui eu vou chamar isso aqui de x0, y0 e vou dizer que o ponto Q tem coordenadas x, y, tá bom? Essa reta verde aqui ela é uma reta tangente? Não. Ela não tangencia o gráfico. Ela é chamada uma reta secante ao gráfico. de f nos pontos p e q O que acontece aqui, pessoal? vocês estão vendo essa reta secante aqui, né? O que acontece se eu mover esse ponto Q pra cá e ligar ele novamente ao ponto P? Se eu for movendo o ponto Q assim o que vai acontecendo? é uma cor melhor. É uma cor melhor. Vocês estão vendo algo acontecer? A secante começa a ficar cada vez mais próxima da tangente de P, né? Isso. A secante está se aproximando da P, né? Se eu continuar fazendo isso arbitrariamente até que os pontos colhem aqui onde os pontos colam como é que você espera que seja reta? Exatamente igual a tangente. Você espera que ela vire a tangente, né? Esse processo geométrico aqui nos diz uma coisa. Ele diz o quê? Ele diz que a reta tangente Ela pode ser pensada como o quê? Como o limite da reta secante. Mas que limite é esse? Quando o Q ocorre? Quando o ponto Q vende ao ponto P Vocês concordam comigo ou não? Sim. Então eu vou me validar esse processo limite para tentar identificar essa tangente, tá bom? Mais especificamente eu vou tentar identificar a inclinação dessa reta tangente através desse processo limite que a gente viu aqui de fazer uma reta secante tender a uma reta tangente ao gráfico, tá bom? Vocês já copiaram isso? Eu posso apagar aqui embaixo? Pode sim. Alguém ainda está copiando? Posso apagar? Pode. 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 Deixa eu fazer uma figura aqui deixa eu fazer uma espécie de de zoom dessa região aqui aqui embaixo Eu tenho uma variação em y aqui e tem uma variação em x Quem é essa variação em y sabendo que o ponto P tem coordenadas x0, y0 o ponto x tem coordenadas x, y na verdade eu errei aqui pessoal é o contrário, né? é o P é x, y e o Q é x menos x, 0 e o Q é x, 0 y, 0 tá? Quem é o esse delta y aqui? É a coordenada de cima do y aqui menos a coordenada de baixo ela é o quê? então y menos y, 0 e o Q é o delta x x menos x, 0 x menos x, 0 vamos ver um vamos olhar esse quociente aqui entre delta x e delta y delta y, perdão sobre delta x por que que eu tô querendo olhar esse quociente? porque ele é a inclinação de quem? ele é a inclinação da reta secante pequeno, é? vê se vocês concordam que essa reta aqui em verde ela tem inclinação delta y sobre delta x sim quem é o delta y? Américo o senhor escreveu delta y sobre delta y obrigado quem é o delta y? é o y menos o y, 0 e o delta x? x menos x, 0 tá esse y, 0 aqui, pessoal e esse y esses pontos aqui estão em cima do gráfico da função y igual a f de x não é? então vocês concordam que y ele é igual a f de x e y, 0 é f de x, 0 concordam comigo? essa reta secante quando eu faço o q tender para o p ela tende a uma reta tangente não é? não é? eu vou considerar agora um processo de limite com com essa inclinação da reta secante aqui tá? vocês conseguem ver isso que está escrito aqui embaixo? sim sim é possível eu vou olhar um processo de limite dessa inclinação dessa secante aqui quando esse ponto q aqui tende ao ponto p quando o ponto q tende ao ponto p o que que acontece com o x? o x passa a tender a onde? o x, 0 passa a tender a x não, ao contrário o x passa a tender para ah não é x, 0 é eu errei aqui de novo peraí eu errei nos índices aqui é o de cima mesmo estava certo peraí o de cima é x, 0 e o de baixo é x isso vai ter uma pequena diferença aqui né? aqui seria y, 0 menos y né? y, 0 menos y sobre x, 0 menos x só que eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1 não posso? e aí acaba ficando esse y, 0 menos y, 0 x, 0 mesmo então quando eu estou fazendo esse ponto aqui para esse eu estou fazendo x tende a x, 0 não é? vocês estão vendo esse limite que aparece aqui? eu vou usar uma anotação para ele que é essa daqui posso f' em x, 0 porque quando eu fizer o x tende a x, 0 x vai desaparecer aqui e vai ficar só um x, 0 não é? esse limite aqui dessa inclinação ele é tão importante que ele tem um nome derivada de f em x, 0 então a gente acabou de construir do ponto de vista geométrico a derivada o que é a derivada do ponto de vista geométrico? é a inclinação da reta tangente ao ponto da reta tangente ao gráfico de f num dado ponto se não é novo eu estou recordando para vocês que a derivada nasce assim agora vem cá qual é a pergunta que eu coloquei no início da aula aqui? não era como derivar qual era a pergunta que eu tinha pedido para vocês? como encontrar a reta tangente ao gráfico de f num ponto p não era? e a gente viu que a reta tangente a reta tangente tem a equação o que? como é que é a equação da reta tangente? isso é igual a mx mais p, né? o m era quem? a inclinação esse m aqui eu já encontrei quem é ele? é filhinho de x0, né? falta encontrar quem? o p vamos fazer uma outra figura aqui para a gente determinar isso imagina se está uma tangente aqui no ponto p a gente tem essas coordenadas aqui, não é? quem que a gente precisa descobrir aqui agora? e que ponto é esse aqui, não é? e que ponto como é que a gente pode descobrir que ponto é esse aqui? a gente sabe que o y é f' e x0 x mais p nessa equação nessa equação aqui quantas incógnitas eu tenho para descobrir, pessoal? vou fazer f' f' x igual a 0 não, não o f' é essa inclinação aqui, né? deixa eu apagar aqui nesse ponto de tangência aqui o que que eu sei? o f' eu sei que essa inclinação aqui é quem? f' e x0 pela construção da derivada, né? aqui é 1 então isso aqui a tangente aqui é o que? cateto oposto sobre cateto adjacente se o cateto adjacente é 1 cateto oposto é a derivada aqui porque a derivada é a inclinação desse ângulo aqui, né? é a inclinação dessa reta, né? correto? então eu sei que a equação da reta tangente eu sei que a equação da reta tangente é o que? a equação da reta tangente é 1y igual a mx mais p o m eu já determinei que é a derivada, não é? agora esse m aqui é quem? é o f' e x0, né? quem falta descobrir? o p que informações a gente tem aqui para descobrir o p? o p o que vai ser no caso, então f de x0 menos f' e x0 x0? exatamente como é que você chegou a sua conclusão? porque nesse ponto o ponto que está aqui em vermelho, né? você tem que a minha função vale f de x0 y vale f de x0 e x de x0 então substituindo, né? dá para você achar no ponto de tangência o que a gente tem? no ponto de tangência a gente tem o que? a gente tem o y igual a f de x0 e x igual a x0, né? o que que acontece? então se eu botar isso aqui nessa equação da reta eu fico com f de x0 é igual a f' de x0 x0 mais p se eu resolver essa equação aqui para p p fica sendo o que? concordam comigo ou não? todo mundo entendeu o que eu fiz? tá ok tá bom vamos fazer o seguinte agora eu vou levar agora essa informação daqui aqui aqui para cima vou trocar p por isso como é que vai ficar isso aqui então? y igual a f' de x0 x mais f de x0 menos f' de x0 x0 todo mundo concorda? essa equação aqui eu posso reescrevê-la de uma forma mais compacta eu posso pegar esse f' de x0 que está aqui e colocar ele em evidência não é? eu vou colocar aqui primeiro f' de x0 mais f' de x0 agora em evidência que multiplica quem? x menos x0 eu tinha perguntado para vocês no início da aula qual é a equação da reta que tangencia o gráfico de f no ponto p que é y0 x0 está aqui a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto p ela envolve informações do ponto p o valor de y no ponto p o valor de x no ponto p envolve a derivada da função nesse ponto né então a derivada é o que? do ponto de vista geométrico a inclinação da reta que tangencia o gráfico da função num dado ponto do ponto de vista analítico ela é um limite ela é um processo de limite ela é obtida através de um processo de limite que eu faço na função f se eu quiser derivar uma certa função num ponto como é que eu faço agora se eu não quiser repetir essa construção geométrica aqui eu tenho que fazer calcular o limite né é o que eu pretendo fazer agora eu posso apagar aqui vocês já copiaram isso posso apagar ou alguém está copiando ainda vai apagar vai apagar eu posso apagar eu posso apagar eu posso apagar Alguém sabe como é o gráfico dessa função aqui? A equação da curva do gráfico é essa né? Alguém sabe que curva tem essa equação aqui? É uma hipérbole. É uma hipérbole. Como é que ela é? É algo assim aqui né? E o outro ramo dela tá onde? Tá aqui assim né? Vamos escolher um ponto aqui pra gente derivar? Por exemplo, se eu disser que esse cara aqui tem coordenada x0, quem é o y aqui? 1 sobre x0 né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular a derivada dessa f no ponto x0. A gente conhece a definição de derivada, não conhece? Qual é essa definição? O limite quando x tende a x0 do que? f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Como é que a gente calcula esse limite aqui? Eu vou ter que substituir... Eu vou ter que substituir... Eu tenho que substituir o que? Esse f de x, f de x0 aqui pela expressão da função, não é? Como é que fica isso aqui então? 1 sobre x menos... 1 sobre x0 sobre... x menos x0. Pessoal, quanto é que dá esse limite aqui? Quando eu faço x e para x0, quanto que vai valer isso aqui? Essa primeira parcela aqui na diferença do numerador. 1 sobre x0, não é? x indo para x0, eu vou trocar x aqui por x0, não é? Todo mundo concorda? Sim. O x0 é um ponto constante, né? Está fixo. Então, esse 1 sobre x0, quando eu tomo limite para x tendendo a x0, não tem x aqui, ele é uma constante, ele continua igual, não é? E no denominador? O x vira x0, fica assim, né? O que que eu tenho aqui? Quanto dá esse numerador? 0 sobre 0, fica indeterminado. A gente está diante de uma primeira dificuldade aqui, né? Isso aqui é uma indeterminação, né? Dizer que isso é uma indeterminação, quer dizer o quê? Que isso não tem um valor? Não, isso tem um valor. Só 0 sobre 0 não tem uma regra geral, porque uma hora pode ser um valor, outra hora pode ser outro, né? Esse tipo de limite aqui, então... De maneira ingênua, a gente não calcula esse limite. O que que a gente tem que fazer para poder calcular esse limite? Alguém tem uma ideia? L'hôpital? Poderia se fazer para o l'hôpital, mas eu não falei o que é l'hôpital ainda para vocês. Então... Então é uma maneira muito mais rudimentar de fazer isso. Qual é? Qual é? Seria aproximar pelo limite da esquerda e depois pelo limite da direita? Não. Não. Tem que dar uma trabalhada algébrica na expressão aqui. Alguém tem ideia como fazer isso? Você pode tirar aqui o... Botar no mesmo denominador, né? Fazer MNC aqui do x com x0. E aí depois ir resolvendo algebricamente, acho que dá para sair o limite. Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, pode ser? Eu vou apagar isso aqui. Você sugere eu botar no mesmo denominador. Eu acho uma ótima ideia isso. Ficou 1 sobre x0... É, sobre x... Menos 1 sobre x0... Sobre... x menos x0, né? Vamos pegar esse cara do numerador e colocar essas duas frações aqui num denominador comum? Qual seria o denominador comum delas? x0, né? Como é que ficaria aqui o numerador? Concordam comigo ou não? Agora, essa fração aqui, x0 menos x... Sobre x menos x0... Ah não, é x vezes x0, né? Espera aí. Aqui fica... Aqui fica... x vezes x0... Aqui embaixo fica x menos x0... E aqui em cima fica o quê? x0 menos x, né? Essa fração aqui, dividido por esse número aqui, dá o quê? x0 menos x sobre... x vezes x0... Vezes o quê? Então, professor, eu botei 1 sobre menos x0 menos x. Dá isso aqui, não é? Ou não? Sim, eu passei um menos pra fora, e aí eu troquei aqui, x0 menos x, do denominador. Eu posso cancelar isso aqui? Se eu cancelar esse cara aqui com esse, vai ficar o quê aqui em cima? Com menos 1, né? É 1. Aí eu fico com o limite do quê? Com menos 1 sobre x vezes x0. Concordam? Eu sei calcular esse limite aqui? Esse limite tinha que eu sei calcular, não é? Quanto que ele dá? O que eu acabei de descobrir aqui? que é a derivada de f... Eu acho linha do ponto x0 aqui, hein? Com menos 1 sobre x0 ao quadrado, né? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Alguma pergunta, pessoal? Sim. Alguma pergunta? Não? Posso seguir em frente? O que a gente fez aqui foi calcular a derivada dessa função aqui pela definição. Não foi difícil nesse caso, mas também não foi uma tarefa imediata, né? Sempre é possível calcular uma derivada pela definição, mas acontece que na maioria das vezes isso é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito grande. Por causa disso é que a gente estuda as chamadas regras de derivação. A gente aprende algumas derivadas fundamentais, aprende algumas regras fundamentais que certas funções com uma certa estrutura derivam de acordo com essas regras. E a gente usa isso para qualquer outra derivada de função mais complicada que aparecer, né? A gente aprende aquela regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, aprende a derivar meia dúzia de funções e com isso a gente vai para a guerra, né? O que eu vou fazer aqui agora é recordar essas principais. A regra de derivação de polinômios eu vou deduzir com vocês a partir da definição. Eu vou pegar um polinômio, então. Como é que eu derivo isso aqui? Seu limite quando x tende a x0 do quê? Vem cá. Eu poderia ter definido desse jeito também a derivada, mas deixa eu fazer uma... Se eu chamar Δx como sendo x menos x0, vocês concordam que eu posso escrever, então, x como sendo Δx mais x0? Concordam? E com isso aqui, esse meu limite aqui, eu posso trocar o f de x por f de... x0 mais Δx. E esse x menos x0 vira o quê? Ele vira Δx, né? O x está tendendo a x0 aqui. Se eu subtrair x0 dos dois lados aqui dessa seta, eu fico com o quê? Com Δx tendendo a 0. Concordam? Esse limite aqui é equivalente a esse limite aqui. Só que eu vou preferir calcular essa derivada aqui por definição usando esse segundo limite, porque ele vai ser um pouquinho, ligeiramente mais fácil de calcular quando eu precisar manipular esse polinômio aqui. Tá bom? Posso apagar isso aqui? Eu vou precisar de espaço. Eu preciso fazer esse quociente que está aqui, eu preciso montar esse quociente para eu poder tomar o limite, não é? Quem é difícil de montar aqui, não é nem difícil, mas menos trivial, é esse termo aqui. Porque esse aqui é só trocar o x por x0 aqui, não é? Concordam comigo ou não? Quem é o f de Δx mais x0? Isso aqui é o Δx mais x0 elevado a n, concordam comigo? Isso aqui por definição é o quê? Quantas vezes aqui? N vezes, né? N vezes, né? Pessoal, como é que fica essa expansão aqui? Como é que fica o resultado desse produto aqui? Eu escrevi Δx mais x0, deixa eu escrever o contrário para eu respeitar a forma que está escrita aqui em cima. x0 mais Δx. Se eu multiplicar isso aqui a n vezes, vocês conseguem ver, todo mundo consegue ver que vai aparecer um x0 a n aqui como primeiro termo? Todo mundo vê ou não? Ok. Como é que será o próximo termo? O próximo termo, ele vai ser construído com quais termos? Ele vai ter x0 e Δx, o próximo termo, não vai? Concordam ou não? Se vocês lembrarem, isso aqui segue o teorema binomial, né? A expansão, isso aqui pode ser expandido com o binômio de Newton, não pode? Se aqui é x0 a n, aqui vai ser o quê? x0 a n-1 Δx, não é? E o coeficiente aqui vai ser o quê? Aqui é a combinação de n0 a 0, aqui é a combinação de n1 a 1, que é n, né? Concordam? Você concorda que todo mundo pra cá agora vai ter Δx também? Vai ter o Δx ao quadrado, Δx ao cubo, Δx à quarta, até ter um Δx a n? Concordam? Concordam? Pessoal, isso aqui então é... Esse camarada aqui então é quem? x0 a n, mais n, x0 a n-1, Δx, mais as outras potências de Δx, eu vou dizer isso assim, tá bom? E esse cara aqui é quem? x0 elevado a n, concordam comigo? Quando eu fizer essa subtração, esse cara aqui vai morrer com esse, vocês concordam comigo? E o que que vai ficar aqui naquele limite? Então, o limite com x tendendo a x0 do quê? De n, x0 elevado a n-1, Δx, né? Mais outras potências que eu vou representar assim, o Δx ao quadrado, né? Sobre Δx. Vamos pensar o que vai acontecer aqui quando eu tomar... Vamos dar uma simplificada aqui? Isso aqui com isso vai dar o quê? Esse primeiro termo, esse Δx vai cancelar, vai ficar um limite de n, x0 elevado a n-1, com x tendendo a x0. E vai ter uma segunda parcela que é um limite do quê? Dos termos de ordem Δx ao quadrado sobre Δx, né? Vamos olhar esse segundo aqui o que que acontece? Aqui todo mundo tem potência de Δx, Δx ao quadrado, Δx ao cubo, Δx à quarta, até Δx a n. Quando eu dividir cada número por Δx, o que que vai acontecer? Vai reduzir uma unidade na potência que você tem em Δx aqui, não é? O que é Δx ao quadrado vai virar Δx, o que é Δx ao cubo vai virar Δx ao quadrado e assim por diante. Eu errei aqui no limite. A gente não tá fazendo x tendendo a x0 aqui. A gente tá tentando fazer o quê aqui? Δx e a zero, né? Todo mundo aqui nessa fração então tem Δx. Quando eu fizer o Δx e a zero, o que que acontece com essa fração aqui no limite? x aparece, ela é zero, não é? E já essa outra fração aqui, esse outro termo aqui, ele não tem mais Δx explícito, né? Ele é uma constante pra Δx. Então quando eu passo esse limite com Δx e na zero, isso aqui dá o quê? nx0 a n-1. Concordam comigo ou não? De acordo. Sim. Eu vou precisar apagar aqui. Vou escrever uma coisa que a gente acabou de descobrir. Quando f de x é x a n, a f' em x0 é quem? nx0 elevado a n-1. que é esse termo que tá aqui, né? Isso aqui lembra, vocês todos sabem derivar polinômios, né? Você baixa o expoente e diminui uma unidade nele, né? Essa regra de derivação dos polinômios vem desse desenvolvimento aqui que a gente acabou de fazer. com desenvolvimentos parecidos, usando outras propriedades, por exemplo, eu posso fazer regras de derivadas para funções trigonométricas, para funções exponenciais, logarítmicas, etc. Antes de eu lembrar todas essas derivadas, eu quero lembrar agora algumas regras de derivação. Pode ser? Felizmente, eu não vou ter tempo para provar elas. Seria interessante, mas lá no Classroom, vocês encontram um vídeo, aulas, que tem essa demonstração feita com mais calma. Eu vou lembrar três regras de derivação importantes. A primeira chamada regra do produto. Imagina que você tem uma função f vezes uma função g e você quer derivar isso. Como é que é a derivada desse produto? f' vezes g mais f vezes g'. Regra do quociente. Se você tem a razão entre duas funções, obviamente para g é diferente de zero. E você quer derivar esse quociente aqui. Como é que você faz? F' vezes g menos f vezes g' sobre g². Não é tão simétrica, tão bonita quanto essa daqui, mas é uma regra de derivação importante que vocês têm que saber. E a gente tem também a chamada regra do quê? Da cadeia. Ela é útil quando eu quero derivar o quê? Composição de funções, né? Tipo aqui, eu tenho f composta com g. Quem é a derivada disso? D'F' 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 Ou é... Vamos usar essa notação da linha aqui. Como é que vai ficar? Ainda não apresentei essa outra notação ali. A F' em G' vezes g' de x. deixa eu fazer uma pergunta aqui todo mundo aqui na sala lembrava dessas regras ou não? a regra do pocete eu guardei, mas aí eu faço as outras duas com o auxílio da definição da derivada de polinômio que vocês já conhecem dessas regras dá pra gente derivar um monte de funções eu vou dar uma tabela aqui agora das principais derivadas que vocês precisam recordar eu vou chamar de derivadas usuais se é f de x de x elevado a n a gente já viu que é f' aqui se eu tenho a função seno quem é a derivada dela? cosseno se a minha função é cosseno quem é a derivada dela? cosseno menos cosseno menos cosseno se a minha função é tangente quem é a derivada da tangente? vocês lembram? alguém lembra a derivada da tangente? cosseno se a minha função for exponencial com a base o e é um número natural quem é a derivada? derivada do e-x é o próprio e-x é o próprio e-x agora se eu tiver uma base que é diferente do e-x que é diferente do e-x quem é a derivada? e-x não vê se essa aqui não vira esse caso particular aqui quando o a é igual a e-x se eu nem botar aqui o a diferente de e o a pode ser igual a e-x vai ficar e elevado a x e ln de e ln de e é um aí se resume aquilo ali essa aqui é a derivação de uma função exponencial eu quero agora se a função o logaritmo do módulo de x quem é a derivada? é 1 sobre x e a última que eu vou pedir para vocês lembrarem aqui é o seguinte se eu tiver o o log e-x numa base a quem é a derivada? é 1 sobre x vezes ln de a tá? se você souber todas essas derivadas aqui de cabeça aquelas regras você consegue derivar 90% das funções que você vê uma ou outra vai precisar de alguma regra de alguma técnica um pouquinho mais sofisticada derivação implícita derivação de uma inversa mas isso aqui resolve bem o arroz com feijão do dia a dia de cálculo tá? alguma dúvida alguma questão pessoal? eu acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa pessoal na praia e na volta o que eu vou fazer na volta é usar a derivada como uma ferramenta a gente vai ver alguns probleminhas que derivada pode ajudar e também eu vou generalizar a ideia de derivada para funções de várias variáveis está está a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver